Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Como vocês viram, a gente acabou de jogar tem algumas horas atrás, fomos eliminados, infelizmente, todo mundo triste, todo mundo chateado, mas o que eu quero contar é que é uma cena de terror que eu acabei de passar, que eu nunca passei na minha vida e jamais imaginaria que um dia eu fosse passar por isso. Estava chegando aqui, próximo ao meu hotel, acredito que uns 3, 4 carros já estavam me seguindo, até eu parar no sinal, e isso fechou, 2 ou 3 carros me fecharam, não tinha pra onde correr, e começaram a quebrar meu carro, chutar, amassar, falavam que eu ia morrer, aquela tortura que eles fazem quando as coisas não vão bem. Isso me deixou extremamente triste, chateado, e acredito que era, pelo que eu vi, rápido assim, sei lá, contando alto, em torno de 10 pessoas, 10 torcedores, 10 vândalos, a torcida tem todo o direito de cobrar, a fase do time realmente não é das melhores, mas isso não justifica, infelizmente. Passar pelo que eu passei, durante 15, 20 anos de carreira, é a primeira vez que eu passo por um ano, durante 15 anos de carreira, cara, isso é muito triste, passar por isso. A torcida tem, quiser ir no CT, quiser ir em qualquer lugar, cobrar, xingar, mas agredir, quebrar carro, atacar o terror, isso não cabe mais no futebol, e não adianta porque não vai ter nenhuma punição, poderia ter acontecido qualquer coisa comigo, não tinha ninguém do lado, a sorte que eu encontrei um policial no caminho até o hotel, e eles vieram me escoltando até a porta do hotel. Mas eu estou bem, gente, já estou aqui no hotel, já estou no meu quarto, vou descansar agora, porque amanhã tem treino, mas fica aqui a minha indignação pelo que aconteceu hoje. Estou muito triste, de verdade, não esperava esse tipo de reação da torcida. Mas a gente já está cansado e a gente sabe que quando as coisas não vão bem, a primeira coisa que eles fazem é alguns, meia dúzia, não falam a maioria, mas sim aqueles que não representam a torcida do Santos e outros clubes por aí. Tá bom? Boa noite, grande abraço, tchau, tchau. Tchau. Tchau.